Recentemente o grupo Espaço A promoveu a mostra Tidelli In-N-Out 2014, um mega evento que aconteceu aqui na capital e que lançou a nova coleção que traz como principal referência a cultura e as formas do Brasil. Está um sucesso, você está vendo peças lindas, se contrataram vários designs, entre eles está Marcelo Rosenbaum, Maria Cândida Machado, que já trabalhou antes com ele em outras coleções. Está fazendo um maior sucesso. Você vê que poltrona linda de Marcelo Rosenbaum é a poltrona Paiinho. Achei bem interessante até o nome dela. A gente convidou dessa vez, muita gente trabalhando nos condomínios, porque você sabe que a Tidelli vende bastante para as grandes construtoras aqui de João Pessoa. Venham todo mundo conhecer os espaços aqui. Esse espaço que eu estou aqui é de Henrique, Santiago e André Pinheiro. Mais uma vez, também vocês prestigiando a gente. A gente gosta muito da casa e estilos. Bastante interessante, porque essa mistura de materiais, principalmente quando eles trabalham com a madeira, e tem uma estrutura anexa, o alumínio, mas só que esse alumínio está coberto por cordas coloridas. Isso eu acho fantástico, acho diferente, porque existem elementos lúdicos, elementos que realmente dão um charme a essa área externa. E além dos renomados nomes nacionais que você tem da parte do designer, eles trouxeram e agregaram valor a essa nova coleção da Tidelli. Então eu achei fantástico, bem diferente. E, na realidade, eles criam uma gama de produtos em que satisfaz todos os arquitetos. Ainda bem, chega mais novidades da Tidelli, sempre muito bem-vinda, muito fácil de usar, lançamentos incríveis, mesas com detalhes, mosaicos fantásticos. Eu acho que realmente vale a pena, a apresentação da loja está muito, muito boa. Os amigos se apresentaram muito bem. Eu acho que as fibras são sempre muito bem-vindas para esse clima maravilhoso do Nordeste. Os tecidos, as estampas, a qualidade. Enfim, muito bem-vinda. E louco para usar nas obras, que os clientes venham. Totalmente de parabéns a Espaço Alto, Tidelli, o grupo de Roberto, Lisiane, mais uma vez, dando um show para João Pessoa. Parabéns para nós. Nós fizemos esses dois ambientes e a ideia para o espaço é ter essas duas salas bem aconchegantes, bem acolhedoras, através da mobília, através das cores também, das texturas. Bom, nós usamos as cordas, em dois tons, prevalecendo sempre o laranja, cores terrosas e vermelho também, no caso da mesa de jantar. E também a fibra sintética, através do sofá, mesa de centro, presença de madeira, tapeçaria também, em forma geométrica, remetendo as cores que nós escolhemos para o ambiente, e um toque de verde. A Tidelli é maravilhosa, sempre traz maravilhosas tendências, com cores, materiais. A loja está de parabéns. Receber bem, com muita bosta, com muita cor, um ambiente jovem, alto astral, mostrando um diferencial dos móveis do design Emanuel Bandeira, que tem esse design do Rio de Janeiro, essa cocovado, essa linha bem curva, que deixa muito sexy também, né? A Tidelli está maravilhosa, né? São móveis excelentes, de excelente qualidade, você tem móveis, inclusive, que você lava até com uma torneira, uma aguinha, entendeu? É muito básico, muito bonito, e realmente vale a pena adquirir. Esse ano a gente está trazendo aqui a vitrine, né? Então, estamos aqui, venham ver, venham curtir, venham olhar as peças maravilhosas. Eu acho que a gente pode trazer o cliente, mostrar realmente o que é um produto de excelente qualidade. A Tidelli sempre inova, né? Nos diferenciais, tipo aconchego, tendência, você vê que essa coleção, ela é toda focada na praticidade, no descontraimento, não são móveis, assim, de uma leveza, estilística, marcante. É uma equipe muito coesa, eles estão de parabéns. São essa galeria de lojas, assim, encantadoras aqui na Epitácio, que dá um upgrade na cidade maravilhoso. Coleção incrível! Mais uma vez, parabéns ao Grupo Espaço A, sempre reunindo os melhores profissionais e surpreendendo seus clientes. E o programa de hoje termina aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência, tenho certeza que você teve ótimas inspirações na sua casa. Eu espero vocês, hein? Próximo sábado, às 8h30 da manhã, aqui na TV Tambaú. Um ótimo fim de semana e a gente se encontra em só uma semaninha. Passa rápido. Até lá. Tchau, tchau. Casa Estilos Oferecimento Eviva O prazer de descobrir o seu mundo. Toque Final Sua casa merece esse toque.